As portas estão fechadas pra você? Está cansado de não ter sucesso? Sente que sua vida está amarrada? Chegou a hora das portas se abrirem! Vem aí, de 26 de outubro a 2 de novembro, um evento que mudará a sua vida! Será a maior concentração profética da Europa! Grande campanha das portas abertas! Oito dias de muito louvor, poder, profecia, revelação e manifestação da glória de Deus! Oito dias de bênçãos com ministrações pra impactar a sua vida! Da Inglaterra, pastor Wesley Alves e bispo de Ué! Quando você então subiu as escadas, subiu sentindo dor? Eu vi sentindo dor! Estava na fila sentindo dor? Sentindo dor! Então você andava, você veio mancando aqui porque estava com dor? Todo tempo com dor! Então agora, depois dessas sete vezes que eu bati na tua perna, o povo de Deus e eu, decretou que tu tá curada! Tem alguma coisa aí? Não, agora já passou! Já passou! Vem aqui, anda aqui comigo! Aqui, vem cá! Quebra o diabo pelo meio e dá vitória o povo seu e quebra tudo, Deus! E quebra tudo, Deus! A fofoca e o fofoqueiro vai quebrando, Deus! E quebra tudo, Deus! E quebra tudo, Deus! Toda a miséria do diabo vai quebrando, Deus! E quebra tudo, Deus! E quebra tudo, Deus! Do Brasil, pastora Jacira Ferraz e missionário Alex Silva! De Portugal, pastor Paulo Roberto! E no louvor, participação especial de Shirley Carvalhas! Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador... De 26 de outubro a 2 de novembro, no templo sede da Adi Londres, 155 Actum Lani Londres, NW10 7NJ, grande campanha das portas abertas. Depois de passar por esta porta, sua vida nunca mais será a mesma. E quebra tudo, Deus!